Bom dia, tudo bem, Eduarda? Eu não estou dispondo a sua tela porque o Ricardo falou que ia trocar os horários com você, ia colocar-se na quinta, eu não entendi. Eu não sei, ninguém falou nada pra mim, por isso que eu estou te falando. Você me mandou perguntar ontem, assim, eu pensei que eles tinham falado alguma coisa pra vocês, mas pra mim ninguém falou nada. Como ninguém me mandou, ninguém falou nada, então pra mim estava tudo ok, Eduarda. É que é assim, né, eu estava vendo no calendário, eu estava vendo no calendário o seguinte, a sala de vocês é a sala que eu estou com o conteúdo mais adiante. Vocês é a sala que eu acho que até semana vem, até quinta-feira, vai ser a única sala que eu vou conseguir terminar todo o material, vai ser a única. Por incrível que pareça, mesmo com todos os problemas e tudo mais, vai ser a sala que eu vou conseguir terminar todo o conteúdo de história e de filosofia. Nas outras salas eu ainda vou iniciar o grupo 12 de vocês, eu estou iniciando essa semana, mas o grupo 12 é um conteúdo bem curtinho de vocês, bem curtinho. Diferentemente dos últimos anos, o material do sétimo ano, ele termina com a sociedade mineradora, ele termina com a descoberta do ouro e diamante na região de Minas Gerais. Aí o ano que vem a gente inicia com iluminismo, a gente inicia com a inconfidência mineira. A gente vai trabalhar essa questão que normalmente, até o ano passado, eu trabalhava com vocês agora no sétimo ano, então com a mudança do material eu vou trabalhar com vocês esse tema só o ano que vem. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Giovana? Então assim, gente, esse ano aqui foi um ano bem atípico, por conta de todos esses problemas que vocês já estão cansados de ver. tá longe ainda de resolver, porque afinal de contas, só em dezembro que vai sair os estudos da vacina, e se tiver vacina, a gente só vai começar a ter a vacinação em fevereiro. Só em fevereiro. E teoricamente, teoricamente, as aulas na escola, ela começa na última semana de janeiro, no feriado do, na semana do feriado de São Paulo. Então, com isso, eu vou ser bem sincero pra vocês, eu tô muito apreensivo ainda com essa questão da vacina, eu tô louco pra que a vacina saia, tô querendo muito voltar à minha vida normal, eu acho que, assim, a gente aprendeu a lidar com uma situação diferente, que é a situação aqui do, a situação do, né, do online, né, fazer videoconferências, entre outras coisas, mas não é a mesma coisa, né. Às vezes, eu sinto que tem alguns de vocês que sentem vergonha de perguntar aqui, nesse ambiente, né, no ambiente da, né, no ambiente online. Então, e isso, querendo ou não, prejudica, né, prejudica muito, mas a gente tá dando conta do recado, né, na medida do possível, a gente tá conseguindo dar conta do recado. Mas, assim, é, lógico, a partir do ano que vem, nós teremos mudanças, né, mudanças substanciais, né, porque nada mais vai voltar a ser como antes, né, isso é um fato que já foi falado pela maioria dos cientistas. Então, tem alguns cientistas que estão dizendo que pra voltar a sermos o que era antes da pandemia, vai demorar em torno de dois anos e meio. né, ainda. Quando eu falo voltar ao que era antes, é, não ter que usar máscara, né, não ter que ter alguns comportamentos que nós estamos tendo, né, porque ainda, mesmo que eu me vacine, né, no meu caso, né, eu sou professor e, teoricamente, no sistema de vacinação, existe grupos preferenciais. Entre os grupos preferenciais estão aquelas pessoas que trabalham, né, na questão do, né, na questão do funcionalismo público, força médica, entre outras coisas. O interessante disso tudo, né, é que a gente vai ter que aprender com uma nova realidade. Né, então, é, eu sei, eu sei que eu me desabafei aqui com vocês, eu acho interessante a gente conversar sobre isso, né, acho bem legal a gente conversar sobre isso, mas, assim, né, vamos começar aqui o que nós temos para falar hoje aqui, que é a questão aí, né, do, né, dos novos acordos, né, os novos tratados, né, que foi formando a fronteira do Brasil. Então, assim, ô, galerinha, então, vamos pensar o seguinte, imagina você estando no território brasileiro no século XVII, imagina, imagina você chegar, estar aqui, só que o Brasil, no caso aqui nós tínhamos o tratado de Tordesilhas, né, que era o tratado onde Portugal e a Espanha, eles vão dividir o mundo em dois, e ao mesmo tempo nós teremos nações que vão questionar esse tratado de Tordesilhas, no caso a França, a Inglaterra, a Holanda, então, esses países vão questionar esse tratado. Por que que eu tô voltando a falar isso aí pra vocês? Porque é o seguinte, né, então, quando Portugal e a Espanha se tornam um país unido, no caso da União Ibérica, que a gente já falou sobre isso, quando o Dom Sebastião desapareceu, então o Dom Sebastião, ele vai, né, ele vai, ele vai lutar contra os mouros na região de Marrocos, e ele vai desaparecer, então esses dois países vão se tornar um, né, a União Ibérica, e com isso, né, nós teremos a flexibilização do tratado de Tordesilhas. Então, o tratado de Tordesilhas, ele vai passar por algum período de flexibilização, mas ele ainda existia. Então, o tratado de Tordesilhas que foi assinado em 1494, qual foi a intenção do tratado de Tordesilhas? É o seguinte, a intenção era você, né, a igreja católica, né, no caso o Papa, ele tinha a intenção de não, que esses países não entrassem em guerra, no caso Portugal e a Espanha, que eram as duas maiores potências do período, que esses dois países não entrassem em guerra por conta do território da América. Então, era a intenção, era essa. E o mundo foi dividido entre os dois. Só que nesse balaio de gato aí, nós também temos jesuítas, nós temos espanhóis, nós temos portugueses. Como eu falei pra vocês no vídeo que eu gravei sobre a revolta dos Bikmans, quem foram os Bikmans, os irmãos Bikmans? Os irmãos Bikmans eram prussianos, né, então eram prussianos, eram cidadãos que tiveram sua origem lá na Prússia, que era o reino que vai unificar todos os territórios germânicos, né, no século XIX, que vai dar origem à Alemanha. Então, como os portugueses não conseguiram captar, conseguir pessoas pra vir colonizar o Brasil, então vai começar a vir pessoas de vários lugares. Então, da Prússia, dos reinos italianos, nós teremos uma gama muito grande de pessoas e de pensamentos, levando em consideração tudo isso, né? Então, levando em consideração tudo isso. Bem, então, com isso, né, então, durante o século XVIII, nós teremos, no caso aqui, nós temos um mapa, né, que vai retratar algumas questões importantes, principalmente aqui, essa parte em vermelho, é a linha que nós vamos estudar, que vai ser chamado Tratado de Madri, né? Então, o que foi o Tratado de Madri aí, né? Então, gente, ó, depois da dissolução, depois que a União Ibérica, ela se desfaz, em 1840, né, então começa a ter vários conflitos no Brasil, vários conflitos na América Espanhola também, porque a Espanha e Portugal vão se tornar, né, vão se fragilizar dentro do processo que foi a guerra, né, da, assim, da reestruturação desses dois países. Gente, guerra vai gerar custos. E quando nós falamos em gerar custos, essa coroa, ela vai ter que tirar esses recursos de algum lugar. Isso é um fato, né, importante da gente sempre levar em consideração. Da onde que eles vão tirar esses recursos? Da colônia. A gente viu que no Maranhão, né, vai ter a Companhia do Comércio do Brasil, né, que vai começar a explorar o monopólio de produtos como o bacalhau, o vinho, o azeite, produtos que eram de básica, né, de alimentação básica dos portugueses que vieram para o Brasil. Levando em consideração o seguinte, que até então, no Brasil, ou você produzia cana, ou você produzia tabaco, ou você produzia algodão. Então, produzir comida no Brasil era uma produção extremamente pequena para atender à demanda da população. Então, até o século XIX, no Brasil, até quando o açúcar, né, a cana era a maior, né, o maior produto de exportação do Brasil, o problema da fome era muito grande no Brasil. Né, então, até aí, então, nós temos que levar em consideração tudo isso. Bem, então, o que foi o Tratado de Madri? Né, esse tratado que nós vamos começar a falar aqui hoje. Então, ele foi assinado, né, com o princípio, né, romano, né, que era conhecida da uti possiditis. O que quer dizer esse uti possiditis? É o seguinte, aquele que tomaria a posse da terra seria aquele que ocupasse a terra, fizesse ela produzir. Então, não adianta eu ficar discutindo aqui, é o seguinte, ó, ah, o Portugal vai expandir o seu território para o Oeste, os bandeirantes, né, por conta do caminho até chegar a Minas Gerais, Mato Grosso. Então, no caso aí, para que o Brasil, para que Portugal pudesse colonizar o interior do Brasil e dizer que essa terra é minha, Portugal tinha que fazer aquela terra produzir, né, fazer o quê? A ocupação, povoar o Brasil, né, fazer o povoamento, né, e isso também é um problema muito sério, né, se nós formos levar em consideração o século XVII, século XVIII, né, porque é o seguinte, a população de Portugal era pequena, então era impossível Portugal colonizar o território inteiro do Brasil para poder dizer essa terra é minha, né, para dizer que essa terra tem propriedade. era impossível, né, dos fatores mais básicos, né, possíveis. Então, nesse sentido aí, vai começar a vir imigrantes, né, e os colonos, no caso, os jesuítas, quando eles entram para o interior, né, eles vão começar, né, a fundar pequenos vilarejos, pequenas missões, né, ou pequenas reduções, fazendo o quê? alianças com os índios e fazendo com que o índio fosse aculturado e assim caracterizando a posse da terra. Então, gente, o Tratado de Madri é isso, né, no caso aqui, no caso do Tratado de Madri, é a entrada, né, do território brasileiro para o interior. Então, essa linhazinha vermelha aqui é o limite que nós temos sobre o Tratado de Madri. Ah, mas como é que vai funcionar isso? Porque antes, né, nós tínhamos o meridiano de Tordesilhas, né, então. O meridiano era uma linha reta. Era uma linha reta onde dividia leste, Portugal, oeste, Espanha. Então, no caso aí, quando tem o meridiano, o meridiano, ele deixa de existir, então vai começar a ter uma formação das fronteiras a partir da ocupação humana e a partir de alguns acidentes geográficos, né, alguns acidentes geográficos, principalmente rios, né, tanto aqui que no sul, né, no sul aqui nós temos as fronteiras direcionadas ao Rio de la Plata, que os argentinos chamam de Mar de la Plata, né, então, no caso, as fronteiras vão ser organizadas a partir desses rios e dessa, né, e desses acidentes geográficos. Então, nós temos todas essas características aí que é bom a gente sempre estar reforçando. Lógico, o brasileiro vai passar por várias mudanças nos seus territórios, né, levando em consideração também que é o seguinte, o cidadão que vivia aqui, ele não se reconhecia como brasileiro, ele se reconhecia como maranhense, como baiano, como pernambucano, como bandeirante. Por que que eu estou dizendo isso? Esse sentimento nacional de unidade nacional, ele é criado apenas no século XIX, quando o Dom Pedro II, ele cria o Instituto Brasileiro de História e Geografia, né, aí que o Dom Pedro II vai incentivar a criação e a elaboração de uma identidade nacional, dizendo o seguinte, ó, eu sou brasileiro criando esse título, mas pra ser brasileiro eu tenho que ter o quê? Eu tenho que me reconhecer como parte de um todo, a identidade. Até então, no caso, quando a gente for falar da revolta dos Bickmans no Maranhão, o que os Bickmans queriam? A independência do Maranhão. Quando a gente for falar no caso do ano que vem, a gente for falar sobre a revolta dos farrapos ou a guerra dos farrapos ou o movimento farroupilha, o que os farroupilhas queriam? A independência do Rio Grande do Sul. Então, no caso aí, não tinha um sentimento de unidade. O brasileiro só começa a ter esse sentimento de unidade a partir do século XIX, né, principalmente com o estudo do Debré, né, entre outros artistas que vão estudar o território brasileiro. Então, sempre bom a gente pensar sobre isso, né, principalmente história e também geografia, né, então, para você entender a história, você tem que entender como é que o povo, no caso, os portugueses, ocuparam o Brasil. Sem posse da terra, não tem propriedade. Sempre, né, é bom a gente pensar sobre isso. Bem, então, no caso aí, né, então, o tratado vai delinear, ele vai marcar as fronteiras do Brasil muito próximo do que era, muito próximo do que nós vamos chegar a ser o território brasileiro atual. Lógico, nós temos outros tratados, que nem o Mato Grosso, nós teremos parte do Mato Grosso, que fazia parte ali, né, do caso, né, do Paraguai, que na guerra do Paraguai, o Brasil vai anexar o território ali que faz parte, né, que fazia parte do Paraguai. Mas assim, gente, então, quando a gente fala nessa questão aqui do tratado em si, né, então, o mapa, esse mapa aí é chamado de mapa das cortes, né, então, ele foi utilizado, né, para a gente poder delimitar os territórios entre o Brasil e as Américas espanholas, né, levando em consideração que, diferentemente do nosso país, a colonização espanhola, ela foi dividida, ela foi fragmentada, né, entre reinos, capitanias, vice-reinados, entre outros modelos, que nós já estudamos isso um pouquinho mais lá atrás. Bem, então, no caso aí, o Alexandre de Gusmão, que foi o representante português, ele vai escrever dizendo como é que isso foi realizado, né, no caso, ele vai elaborar um mapa que vai, né, que vai ser a discussão desse tratado, né, e isso vai ser sentado numa mesa e vai ser negociado com os espanhóis. Então, nesse sentido aí, nós teremos, né, uma discussão, um tratado, né, no caso, eles vão, né, colocar alguns pontos importantes. No caso, o Rio Grande do Sul, né, se nós pegarmos o Tratado de Tordesilhas, o Rio Grande do Sul não fazia parte do território brasileiro, mas, né, nós temos um acordo entre eles, onde a parte oeste do Rio da Prata, né, vai ficar nas mãos dos espanhóis e a parte leste do Rio da Prata vai ficar na mão dos portugueses. Então, a parte leste, né, o que nós chamamos de Colônia do Sacramento, né, será o Rio Grande do Sul e a parte oeste, né, será o que nós chamamos hoje de Argentina, né, e depois, né, com as guerras, né, nós temos também o Uruguai, né, e parte do Paraguai também, né, tanto é que o Rio da Plata, nós já falamos sobre isso, o Rio da Plata, ele é de suma importância para a política, né, para a política, né, ali na região que nós chamamos, né, do Mar de la Plata. Por quê? Principalmente para a chegada, no caso nosso, do Brasil, como não existia estradas até então, era a única forma de se chegar ao interior do Brasil, chegar ao Mato Grosso, né, a região mais interiorana do Brasil, né, era uma forma mais fácil, né, mais simples, mais barata, só que para isso, né, você tem que manter um acordo diplomático com as colônias espanholas, né, eu não vou usar o rio, vou pegar meu barquinho, né, vou remar pelo rio ali, pelo rio da Plata, levando açúcar, levando charque, levando produtos, não, preciso negociar, né, existe esse processo de negociação, né, tanto é que a guerra do Paraguai aconteceu por conta disso, né, por conta de desacordos, né, entre eles. Então, no caso, esse mapa vai delimitar as fronteiras do Oeste, mas esse não é também o último tratado, né, então nós temos ainda mais dois tratados importantes, no caso, o tratado do Santo Idelfo, né, que foi de 1777, e o tratado de, né, de Badajos, que é de 1801. Bem, então no caso aqui, esse, a soma desses dois tratados, né, então o tratado de Tordesilhas, ele delimita essa parte verde e essa parte, né, essa parte mais em laranjinha, né, então o tratado de Tordesilhas, a gente já falou bastante sobre ele, né, então é a delimitação do território entre Espanha e Portugal. O tratado de Madri, ele vai ser essa parte em amarelinho aqui, né, essa parte em amarelinho que vai englobar o Mato Grosso, né, no caso, o Amapá, Roraima, Rondônia, o Acre aqui, o Acre, ele só é acrescentado no território brasileiro no século XIX, né, no final do século XIX, com o advento do latex, né, com o advento da borracha, né, então o Brasil, como aqui vivia muitos brasileiros já, então o Brasil, ele vai pagar uma indenização à Bolívia e vai anexar o território da, né, do Acre. No caso aqui, a região de Sã, do tratado de Santo Idél, né, Idélfson, ele foi anexação aqui dessa região chamada do Sete Povos das Missões, que foi a região aqui do interior, né, do Rio Grande do Sul, a região central do Rio Grande do Sul, que era uma região, né, dominada, ou foi uma missão muito importante realizada pelos jesuítas. Os jesuítas, eles vão entrar aqui e vão formar esse tratado aqui, que é um tratado importante. Principalmente, eu não sei se a Sofia está aqui presente, porque eu estou com a, né, essa câmera aqui só mostra quatro alunos, mas assim, o Rio Grande do Sul, a geografia do Rio Grande do Sul é uma região plana, é uma planície, que nós chamamos de Pampas, né, então os Pampas, os Pampas é uma região ótima para a criação de gado, né, então no caso, a pecuária no Brasil, que estava na região central dos, daqui, a região central, né, do território brasileiro, no caso, uma certa distância dos canaviais, né, porque não poderia ter a criação de gado próximo da cana, né, porque o gado, ele era criado solto, então, para que não gerasse prejuízo à cana, então o governo colonial proibiu a criação de gado próximo dos canaviais, então, no caso, a primeira, a primeira criação de gado foi na região do que nós chamamos do Rio São Francisco, com a anexação dessa parte em roxinho aqui, que é os sete povos da missão, vai começar a ter a transferência do gado do Rio São Francisco para o Rio Grande do Sul. Gente, é uma coisa que nós devemos entender o seguinte, por que que é tão importante os pampas? Primeiro, é uma região plana, com vegetação rasteira, né, essa inveja tão, é vegetação rasteira, ótima para o pasto, né, para o pastoreio, e o animal, no caso, o boi, quando ele não tem que ficar subindo o monte, atrás de comida, entre outras coisas, a carne dele não fica tão dura, né, por que que hoje nós criamos gado confinado, para que ele não ande, para que ele não se exercite, literalmente assim, por quê? Porque quanto mais ele se exercita, mais o músculo fica rígido, uma carne apreciada é uma carne mole, ninguém gosta de comer carne dura, então, por isso que a região aqui dos sete povos, né, dos sete povos, assim, das missões, né, são importantes. E depois nós temos aqui do tratado, né, de Badá-Josa, é o seguinte, vai delimitar a fronteira, no caso, né, do extremo sul do Rio Grande do Sul, principalmente a região da fronteira do Rio de la Plata. Se vocês pegarem aqui o mapa, é interessante a gente pensar sobre essa região, olha onde está Buenos Aires, né, olha onde está Buenos Aires aqui embaixo. No caso, né, então, vai delimitar o seguinte, então, o Brasil, ele tinha também o território que era chamado do quê? De Colônia de Sacramento, que é aqui a colônia chamada, né, que nós vamos chamar depois de Cisplatina. Quando o Dom João VI chega aqui no Brasil, em 1808, o Dom João, ele vai anexar esse território aqui. Alguém saberia, alguém arrisca qual é o nome atual desse território aí do sul? É um paizinho bem pequenininho, bem pequenininho, mas já fez parte do Brasil, que era chamado de Cisplatina, né, no caso, né, nós temos, nós temos um, nós temos um jogador ali que a maioria dos alunos deve conhecer, o Cavani, né? Ah, é a, é o Uruguai? Uruguai. Então, gente, ó, o Uruguai aqui, que está ao sul, foi a colônia do sacramento. Então, os jesuítas, a serviço dos portugueses, vão colonizar essa parte aqui do sul, da América do Sul. Quando o Dom João VI, só que com esse tratado de Badajós, o que acontece? A região da Cisplatina, a colônia do sacramento, não era mais propriedade de Portugal. Só que, quando o Dom João VI vem para o Brasil, em 1808, fugindo do Napoleão Bonaparte, ele vai anexar esse território aqui e vai chamar o território do Uruguai de província da Cisplatina. Tanto é que, em 1828, vai ter a guerra da Cisplatina. No caso, a Argentina, ela queria anexar o território da colônia do sacramento de novo ao seu domínio. E aí, a Argentina vai financiar os colonos aqui, no caso, aqueles brasileiros, né, aqueles que faziam parte da província da Cisplatina. Então, com isso, em 1828, a Inglaterra vai interferir e vai dizer o seguinte, ó, faz o seguinte, esse território não vai ser nem seu e nem seu. Vai ser de quem? deles mesmos. Fundando aí o que nós chamamos de Uruguai. O Uruguai, ele já foi disputado entre Brasil e Argentina. Como também, né, nós teremos vários conflitos aqui no Cone Sul. Gente, ó, essa região aqui é aquilo que o Sérgio Buarque de Holanda sempre diz. O Brasil, ele foi constituído sobre uma herança, sobre uma visão, sobre o ponto de vista que o Brasil, o brasileiro é um ser cordial. Né, já falei isso pra vocês várias vezes, mas é sempre bom a gente pensar. Assim, o Brasil, o brasileiro, ele confunde cordial, né, com ser gentil. Né, então, isso quer dizer, parece que o Brasil nunca se envolveu em guerra nenhuma, que o Brasil viveu em paz. Brasil é que nem lá, como diz o, né, tem um professor de história que gravou um vídeo sobre a Revolta dos Bíquimas, né, que ele fala que é tudo na paz, né, tá todo mundo passando fome, mas tá na paz, tá todo mundo se ferrando, mas tá na paz. Não, gente, nós temos várias revoltas, nós temos guerras, né, no caso, a Guerra do Paraguai, a Guerra da Cisplatina, né, no caso, né, o Brasil, ele quase se dividiu inteiro, né, quando houve a Guerra dos Farrapos, a Revolução dos Malês, né, nós vamos falar também da Cabanagem, da Balaiada, da Sabinada, da Revolução dos Malês, e por aí vai. Gente, nós temos várias revoltas brasileiras, né, ah, mas o Brasil, ele é um país pacífico. É, atualmente, nós não temos tanto conflito, né, afinal de contas, nós não temos tantos conflitos ao redor, mas, né, a nossa história conta é o contrário. Então, imagina se não fosse esses tratados, imagina o mapa do Brasil hoje, sem o Rio Grande do Sul, sem Santa Catarina, sem o Mato Grosso, né, então, o nosso território seria bem menor, né, e a nossa, né, e a nossa responsabilidade com a Amazônia, entre outras coisas, seria menor também, levando em consideração tudo isso. Bem, gente, tão assim, alguma dúvida por enquanto? Não. Eu sou o que me aporra. Ainda não, não, certeza? Uhum. Eu vou, eu vou, eu vou tentar falar com, com o Ricardo, aí depois eu vejo direitinho, por conta que, né, que o Eduardo me falou que ele queria trocar o horário da aula, então, como eu não, não estava sabendo, aí eu vou entrar em contato com ele, eu vou ver direitinho, para ver se a gente pode combinar alguma coisa nesse tipo. Tudo bem, galera? Uhum. Sim. Então, gente, dúvidas, perguntas, interrogações, entre mais e menos, por aí vai. E aí, galera? Não. Acho que não. Não. Então, gente, vou deixar vocês tomando café aí, faltar 12 minutos, né, para acabar a aula, mas vou deixar vocês nos 12 minutinhos aí para vocês fazerem essas coisinhas. Tudo bem, galera? Sim. Aquele abraço, então. Tchau, bom dia, para o senhor. Tchau. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.